Olá, você está no PodESP, Semana Mundial de Conscientização sobre Resistência Microbiana. Sou o Dr. Marcelo Carneiro, médico infectologista, professor do Programa de Pós-Graduação em Promoção da Saúde na Universidade de Santa Cruz do Sul e infectologista do Hospital Santa Cruz Controle de Infecção no Rio Grande do Sul. Agora iniciaremos o episódio Programa de Gerenciamento de Antimicrobianos, qual o papel do médico veterinário? Nosso entrevistado é o Dr. Diego Menezes de Brito, que é graduado em Medicina Veterinária pela Universidade Federal de Viçosa, pós-graduação em Processamento e Controle de Qualidade de Produtos de Origem Animal pela Universidade Federal de Lavras e atualmente exerce o cargo de Auditor Fiscal Federal Agropecuário, atuando na Divisão de Saúde Única do Departamento de Saúde Animal do Ministério da Agricultura e Pecuária, a qual é responsável por coordenar o tema de resistência aos antimicrobianos na agropecuária por meio do PAN-BR Agro. Tudo bem, Diego? Bem-vindo. E vamos começar a primeira pergunta. Como que tu acreditas que os médicos veterinários podem contribuir para amenizar o risco do aumento da resistência microbiana no Brasil? Sim. Perfeito, Marcelo. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui fazendo esse podcast em nome do Ministério da Agricultura. Então, considerando que esse tema deve ser sempre trabalhado no contexto de saúde única, de own health, o médico veterinário é um ator primordial na parte de saúde animal. Ele é o profissional capacitado e autorizado a fazer a prescrição dos antimicrobianos e deve sempre fazer, né, baseado em critérios clínicos epidemiológicos, obviamente, de preferência com laudos laboratoriais e especialmente também não sendo influenciado direto ou indiretamente por critérios, influências econômicas, alguma coisa nesse sentido. Então, basicamente seria isso. Claro que o contexto de medicina veterinária é um pouco diferente de saúde humana, que é bem mais amplo, né, tem a parte de pet, a parte de produção animal, cada um com as suas especificidades. Ok. E tem alguma ação governamental, institucional, que tu acreditas que teríamos que ter isso como mais incisivo para que a gente conseguisse conscientizar melhor os veterinários nesse papel de enfrentamento da resistência? É. Essa parte de conscientização, enfim, todo o trabalho também, na parte de poder público, né, tem diversos atores envolvidos. No caso do Ministério da Agricultura, a gente já vem trabalhando desde 2018 com o nosso plano nacional, o PAN-BR Agri, já encerrou essa primeira etapa, no ano passado, a gente já está numa segunda etapa, e essa parte de conscientização faz parte do objetivo estratégico 1 do plano. Não que ele seja a prioridade máxima, mas a gente trata como se fosse, porque a gente entende que talvez seja a parte mais difícil, né, você mudar uma cultura, às vezes. E como eu falei, a parte de saúde animal tem diversas especificidades, né, a parte de produção animal. Dentro da produção tem a suinocultura, a avicultura, a agricultura. Então, são universos muito distintos que muitas vezes é difícil você atingir todos esses atores, né. Então, a gente está visando para essa segunda etapa um plano de comunicação específico, porque entende da área mesmo, para que a gente atinja esses diversos grupos distintos da medicina veterinária. Perfeito. E tu acreditas que exista uma prescrição responsável de antibióticos na medicina veterinária pegando um ponto específico, mais fácil para um, mais difícil para outro? Olha, se eu não acreditasse, seria até arrasada, né, da minha categoria, né. Claro que eu acredito, ao mesmo tempo eu sei, né, que existem as deficiências. Inclusive, isso é uma das ações também do nosso plano, do PAM-BR Agro, objetivo estratégico 4, ele inclui a parte de otimização do uso. Então, a gente pretende, né, avançar na supervisão veterinária com um tripé básico, né, que é a parte de avançar na retenção do receituário, igual já foi realizado na saúde humana, né, e também uma regulamentação mínima do uso off-label, extra-bula, que na medicina veterinária é um problema talvez maior do que na saúde humana também, às vezes por ausência de registro de algumas classes para determinadas cadeias de produção, por exemplo. E também a parte de publicidade, né, que seja feita somente para o prescritor e não para o produtor hoje, por exemplo, como ainda, infelizmente, é feito. Perfeito. E os órgãos de classe, quer dizer, vamos pensar em Conselho Federal de Medicina Veterinária e a interação dele com o próprio Ministério da Agricultura. Como que vocês lidam com isso? Como é que é esse movimento para diminuição de resistência? O Conselho é um parceiro essencial dentro do nosso plano. A gente entende que ele tem muito mais capilaridade que a gente, né, com os colegas médicos veterinários. Então, ele faz parte formalmente do plano também, também tem as suas ações relacionadas à execução do plano. E é isso. A gente entende que deveria estar um pouco mais fortalecida essa parceria, na verdade. Mas existem algumas ações em andamento. Eles estão no momento também de mudança de gestão agora, mas a gente continua trabalhando de forma conjunta. Inclusive, agora, na Semana Mundial, a gente vai ter também uma parceria aí no nosso evento de saúde animal. Perfeito. E, bom, a gente fala tudo sobre orientação e conscientização de profissionais. Mas, assim, qual a tua opinião quanto à graduação na medicina veterinária? Como é que isso está dentro das emendas de curso, farmaco, micros, antimicrobianos? Qual é o impacto disso? E se tem alguma coisa a mais para ser feita? Ou o Ministério vai ter um incentivo também com o Ministério da Educação para tentar organizar um pouco melhor? É muito bom você citar isso, porque, como eu falei, esse tema envolve extremamente multidisciplinar. Então, o MAPA, às vezes, não tem essa força de mexer numa grade curricular. Por exemplo, é muito mais do MEC do que do MAPA. Mas era uma atividade que estava incluída na primeira etapa do PAMBR Agro, que caberia mais ao CFMV, articular o MEC. Eles conseguiram avançar na inclusão de One Health, de saúde única. A inclusão do tema resistência aos antimicrobianos, eles não obtiveram sucesso. Mas, assim, é um trabalho contínuo junto às universidades, que fica mais junto ao CFMV. A gente não tem muito como fazer muita atribuição do MAPA. Essa parte de, tanto de alterar a grade curricular, como de estimular. Mas, enfim, a gente está sempre envolvido com os eventos técnicos científicos. Mas cabe mais ao CFMV e ao MEC essa parte. Bom, e pensando em futuro agora, né? Tu tens alguma... O que tu pode falar pra gente sobre as principais perspectivas do MAPA, sobre esse tema resistência microbiana para os próximos anos? Perfeito. O MAPA vem trabalhando fortemente no que cabe à saúde animal. Claro, com as suas dificuldades inerentes ao serviço público, como outros também. Mas, assim, como eu falei, a gente já terminou a primeira etapa do PAMBR Agro, que a gente considerou uma primeira etapa estruturante, né? Que harmonizou com as políticas públicas, não, né? Com as recomendações internacionais para o tema. E a gente vem com o nosso plano nacional já desde 2018. A partir deste ano, né? Que iniciou-se, então, a segunda etapa. A gente tem alguns itens, né? Que eu vou elencar rapidamente aqui. Que seriam as principais perspectivas pra gente, né? Primeiro, como eu já falei, o Plano Nacional de Comunicação e Capacitação. Também um programa de pactuação de redução de uso de antimicrobianos de importância crítica, especialmente, junto à produção animal. Uma regulamentação da retenção de receptuar, da publicidade, do uso extrabula. Consolidação de proibição de aditivos promotores de crescimento, de acordo com as recomendações da OMS e da OMSA, né? De saúde animal. Definir prioridades também em relação ao uso preventivo de antibióticos, né? Na produção animal. Regulamentar e fomentar boas práticas agropecuárias. Implementar a farmacovigilância veterinária. Implementar uma rede de pesquisas também, harmonizando e consolidando as pesquisas nacionais para o tema. E também, ações relacionadas à gestão de resíduos sólidos na produção animal. Então, basicamente, seriam essas as principais perspectivas, além de uma perspectiva de aumento de cobrança internacional para o tema, seja no âmbito de saúde pública, seja no âmbito comercial também, que, obviamente, impacta o país, porque a gente é um grande player de exportação de proteína animal. Perfeito. Bom, não se esqueçam de nos seguir nas páginas eletrônicas da Anvisa, mídias eletrônicas do BPG Promoção da Saúde da Unisc, Hospital Santa Cruz, Instagram é Stewardship Brasil HSC, e fiquem ligados nos próximos episódios. Muito obrigado, Diego. Bom ouvir todas essas discussões na questão animal, porque nós, de humanos, nos preocupamos com o que está sendo feito, e a gente consegue agora deixar um pouco isso mais claro. Muito agradeço, nome do Ministério da Agricultura, e também esclareço que a gente está sempre em contato com o Ministério da Saúde e a Anvisa discutindo de forma conjunta, considerando saúde única. Perfeito. Muito obrigado. Perfeito.